Estamos aqui com a Eliara, uma das autoras do livro Aspectos Técnicos da Criação de Serpentes para o Comércio Legal da Peçonha. Esse livro é importante para biólogos e veterinários entender melhor como que é a criação de serpentes, não é mesmo Eliara? É isso mesmo Marcos, o livro ele vai trazer algumas orientações básicas simples, diretas, precisas de como alimentar, de como acomodar essas serpentes e garantir o bem-estar delas, até porque a produção da peçonha precisa ser de boa qualidade, porque ela precisa estar à disposição da ciência, não é? Muito bem, obrigado!